E aí galera! Beleza? Sou o senhor do Instituto de Salto do Grupo Escola. É da Livre. Vamos achar o maluco do Martin, veio aqui hoje. E aí Martin, tudo bem? E aí, tudo bem. E aí, o que faz aqui em Boituba? Bem, o que é? O que veio fazer aqui em Boituba? Vim a tomar sol e a tomar cerveja. E queda livre? É bom, eu também. Quarenta segundos, duzentos e vinte por hora. Moleza? Tem um pouquinho de medo. Bastante medo, eu morro de medo. Mas confio em ela. Tomara que dê certo, hein? Como é seu nome? Cenoura. Vai dar tudo certo. Quem veio com você hoje? Chegou a hora. Chegou a hora do São José. Estou preparado? Estou preparado. Estou preparado. Meu amigo, estou muito confiado. Boa hora. Vai dar tudo certo. Apoie as mãos, cuidado com a cabeça. Ok? Apoie. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.